Olha, o mundo já esteve ameaçado por outros vírus anteriormente, né? E são vírus muito perigosos, alguns deles muito letais. Por exemplo, esse coronavírus que começou lá na China já matou 18 pessoas. Vocês sabem que hoje, no começo da tarde, quando eu estava começando a estudar sobre esse assunto, eram 17. No fim de tarde já eram 18. Antes eram quase 600. Depois já passou de 600 o número de infectados lá na China. E, aliás, não é só na China. Essa doença foi detectada numa cidade que se chama Wuhan. Wuhan, acho que é assim que se fala. W-U-H-A-N. Wuhan, né? Uma cidadezinha chinesa pacata de 11 milhões de habitantes. E aí, a China respondeu rápido. Dessa vez, a China, por onde já foi alvo de outros vírus poderosos, dessa vez, já tendo um know-how, sabendo já como fazer, agiu rápido, isolou a cidade, está proibindo as pessoas de lá de viajarem, porque agora, dia 25, é o Ano Novo Chinês. Então, é um período de festas, de férias, e que muita gente viaja. Imagina, a gente está falando de muita gente na China, 300 milhões de pessoas costumam viajar, são esperadas que se viajem nessa época do ano. Então, o que fizeram as autoridades chinesas? Esse pessoal que está nessa cidade, que foi o foco da doença, foram impedidas de viajar. Está um caos, né? Mas, pelo menos, estão conseguindo, mais ou menos, manter o vírus ali. Olha, já foi, já teve gente infectada, registrada, no Japão, em Taiwan, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, só que são pessoas que saíram da China e foram para esses países e, imediatamente, foram isoladas. Porque, de novo, o mundo inteiro já tem uma política aí de como agir num caso como esse. Já aconteceu antes. Eram outros vírus, mas já aconteceu antes. Certamente, as autoridades estão ligadas, estão sabendo o que fazer, inclusive aqui no Brasil. Houve a suspeita de cinco casos de contaminação aqui no Brasil. Nenhum deles foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que hoje deu uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto, para falar como o Brasil está se preparando para esse novo vírus, para evitar que esse vírus chegue ao país e, pior ainda, que se espalhe aqui no país. Se chegar, se vier algum passageiro de fora, que ele seja rapidamente identificado e isolado, para que a doença não se espalhe. Até porque, qual é o problema? Não se sabe direito muita coisa sobre esse vírus. É novo. É um vírus novo. Ele teria alguma ligação com outros vírus antigos que já houve? Teria. Mas ninguém sabe. Quanto tempo ele fica incubado? Então, qual é o risco? De repente, a pessoa chegou aqui, lá nos Estados Unidos, a gente está vendo no Japão, em vários países, eles medem a temperatura das pessoas saindo do avião? Pode ser que esse vírus fique incubado uma semana, um mês, e só depois ele apareça? Pode ser. Então, vamos torcer para que não seja isso, né? Porque se for, aí realmente vai ser um problema muito grande. Não se sabe. Os sintomas direito ainda estão sendo vistos. Todo mundo conversando no mundo inteiro. E mais do que isso, gente, não se sabe o que provocou esse vírus. Estão falando de uma cobra. Estão falando que foi uma sopa de morcego. Aquelas coisas esquisitas que se come e se toma na China. É outra cultura, é outra realidade. Parece que tem sopa de morcego na China. E poderia ter vindo daí. Eu li também sobre uma cobra, como eu disse para vocês. Quer dizer, agora são várias teorias, e a gente sabe que vai levar um tempo aí para descobrir exatamente como começou esse vírus. E mais tempo ainda para descobrir como combater esse vírus. Como eu disse, ele já matou 18 pessoas. Foi o último número que eu vi. Se bobear agora, já está desatualizado, né? Porque é um número que vai crescendo. E mais de 600 infectados em alguns países. Felizmente, nenhum aqui na América do Sul e nem na Europa, se eu me engano. Só os Estados Unidos, um passageiro, um homem. Não, eu não tenho a idade dele, mas foi um homem que foi detectado aí com essa doença, tá? E a OMS, justamente para vocês verem como a coisa está meio sob controle. De novo, eu não quero falar sob controle, porque se a pessoa não sabe nem direito com o que ela está lidando, como é que você pode dizer que está sob controle, né? Mas, enfim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, hoje também deu uma entrevista coletiva e não decretou emergência mundial, emergência global, como já houve em outros casos aí, de um vírus muito perigoso se espalhando pelo mundo. Disse... E aí E aí E aí E aí